Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar não, tá ok? O povo saberá que foram enganados por esses governadores e por grande parte da mídia nessa questão do coronavírus. Eu acho que não vai chegar a esse ponto, até porque o brasileiro tem que ser estudado. Vai com regência? Vai com regência. 40 dias depois, parece que está começando a ir embora a questão do vírus. Ah, cara, quem fala de eu, eu sou corveiro, tá vendo? Não, sou corveiro. E daí? Lamento, quer que faça o quê? Eu sou messias, mas não faço milagre.